Bem, vamos agora para o momento live. O Virgílio sempre foi um homem com uma imagem bem cuidada. É talvez por isso que possamos dar uma olhadela nas fotos das personagens que não sei se ele se lembra de ter feito, se todas elas coincidem com uma imagem de sex symbol ou não, ou tal, tal sex symbol que não... E pronto, vamos ver aqui uma série de imagens neste momento que se chama Meu Passado Me Atraiçoa. Vamos ver o que é que vem aí. E vamos ver a primeira imagem, o primeiro visual. Oi. Onde é que ele está? É um malandro latino? Este é um malandro latino? Este é o Mano, este era uma novela, era a Rosseira Brava, uma novela da RTP. Mas é assim, o latinal e tal. Era mais do que isso, era um proxeneta, era um bandido. Um bocadinho mais. Era um bandido este. E então, gostas desta imagem, achas que é... Eu acho que hoje em dia olho para... Acho um boneco, aquele cabelo, aquela... Lambido, está muito lambido ali. O colar, que era uma coisa extraordinária. Pois é. Vamos passar então à próxima. Ah... Isto é outro género. Este é o Executivo Cocado, não? Não, por causa disso, isto era uma peça de teatro, em que fazia um jornalista. Isto é um jornalista, mas é um jornalista de tipo estrela, estás a ver? Daqueles de... Tipo CNN. Ok. O best. Que tinha um programa dele e que... Era uma peça muito interessante do António Torrado. e que era um tipo completamente fechado no seu próprio universo e satisfeito consigo mesmo. Portanto, o Executivo Cocado não está muito mal. Não, não, não. É um Executivo da comunicação. Ora bem, vamos à próxima. Enfim, temos aqui o latifundiário bondoso, aquelas patilhas. E aquilo são verdadeiras? São, são. Eu deixei que chegar à doutora. Isto era um criador de cabalos. É assim uma coisa... Não, é por causa que na fotografia do lado parece mais estranho. De frente ficava mais... Aquilo parece assim, muito repenicado ali. É, porque era um criador de cabalos. Portanto, portanto, tinha fechado. Um lavrador, como se dizia antigamente. Mas olha que para lavrador tinha aquilo muito bem aparadinho ali no risquinho, não é isto? E isso é da televisão, para a televisão, tem que dizer assim. Muito bem. Então vamos à próxima. Temos aqui o empresário. O empresário número um da Forbes. Isto não me lembro o que é. É empresário. Não me lembro do que é isto. É uma que tirámos da internet. Enfim, achámos que estávamos jeitosíssimo. Pois, mas não sei o que é que era isto. Se calhar, com aquela... Fez-te um casamento, nem que ela achas? Não sei. Se calhar um casamento qualquer. Não me lembro que trabalha aqui este. Não é o teu. Não sou eu, mas não... Não, não. O teu casamento não é a falsa. Não. Ok, mas ao último... Oh, não sei se é o último. Um agente secreto ao serviço de sua majestade. Ser muito bem british. Isto foi um trabalho feito para umas fotografias para um produtor americano qualquer. Qual é que achas que é o mais charmoso até agora? Eu já sei. Quer dizer, daqui... Eu acho que isto de achar-me charmoso é um bocado... Não é a falsa modesta. Sério que não é. Sério que não é. Sério que não é. Não está a aturar-me. Portanto, eu não sei dizer o que é que eu acho mais... Então vamos ver a última. Vamos ver a última, acho que é esta. Number Sex, Rural, Extreme. Esta sim. Esta sim. Esta sim. Esta é aqui uma radical. Esta gosto mais. Não tem a ver nada com o charme, mas gosto mais disto. E aqui até parecia que tinhas mais peso, não era? Fantástico. Não, não tinha, por acaso. O personagem é que estava desenhado assim para que era para depois ficar mais magra e não sei o quê. Mas não tinha o mesmo peso, praticamente.